Olha, atenção, 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 porque o Draco, Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, prendeu mais cinco pessoas e deu cumprimento a seis mandados aos integrantes da mesma facção do Cairon do Grau. Você lembra essa história, né? Quem traz as informações agora é a repórter Ana Paula Barreira. Estamos aguardando aqui chamar a Ana Paula ao vivo. Ela está direto lá da delegacia, está se preparando, se posicionando para falar a respeito de mais prisões, de envolvidos aí, são faccionados, ligados aí a esse tal de Cairon, né? Cairon do Grau. Ô Ana Paula, não sei se você está me ouvindo aí, está lá na Draco. Está com você, Ana Paula. Boa tarde, mais informações, por favor. Oi, Beto, tio, estou te ouvindo bem, sim. Estou aqui agora no Draco. Mais uma vez, boa tarde para você e a todos que nos assistem. Relacionada ainda às investigações envolvendo o Cairon do Grau, mais cinco pessoas foram presas no mesmo condomínio onde eles estavam, de com a namorada na região norte de Teresina. E também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. Eu vou falar agora com o delegado de Charles Pessoas, tem mais informações para a gente. Então, são essas pessoas envolvidas que o senhor até comentou com a gente ontem, que estavam sendo investigadas para ser presas, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Beto e a todos os telespectadores da Antena 10. Bom, mais uma ação do Draco, né? Essa operação de hoje, de cumprimento de seis mandados de busca e apreensão e resultou em prisões de cinco indivíduos. Essa ação de hoje, essa operação, ela é fruto ainda da investigação relacionada ao Cairon. Então, contabilizando, já são sete indivíduos presos por circunstâncias da gravação daqueles vídeos, né? E várias buscas e apreensões cumpridas, além da apreensão de várias armas e munições. São indivíduos que estão sendo tirados de circulação, mais uma ação exitosa do Draco no combate direto a essas facções criminosas. O que é importante a gente ressaltar? Que, inclusive, um desses indivíduos é monitorado por meio de tornozeleiro eletrônico. Então, mesmo sendo monitorado por tornozeleiro eletrônico, ele ainda estava em práticas criminosas. Inclusive, esse próprio monitorado, ele é envolvido e responde um processo criminal em um crime, né? Um arrastão que aconteceu em um supermercado, supermercado extra aqui em Teresina. Outro dos indivíduos que foi preso hoje tem uma participação de um roubo contra um policial, um roubo que aconteceu no mês passado. Mais uma ação do Draco no combate direto a essas facções criminosas. E aqui, até interessante, importante, Beto, mais uma vez aqui, afirmar, você que reside aqui no Piauí, que integra alguma dessas facções criminosas, a gente lhe manda um conselho. Coloque o seu despertador para cada vez mais cedo, porque logo, logo, o Draco vai estar batendo na sua porta. Qual que era o envolvimento dessas pessoas que foram presas hoje? O que eles faziam ali entre si, nessa organização criminosa? Esses indivíduos, eles integram uma facção criminosa, a mesma que o Cairon faz parte, que é o PCC. Um deles confessou agora há pouco que é responsável por fazer as anotações do tráfico de entorpecentes dessa facção criminosa. Então, uma prisão muito importante, todas elas, na verdade, que além de retirar essas armas de circulação, nós também estamos colocando esses indivíduos que têm participação em diversos roubos, suspeitas de homicídio, agora atrás das grades, onde eles devem permanecer por bastante tempo. Tem mais pessoas envolvidas neste grupo aí para serem presas, hein? Se você é membro de facção criminosa, coloque o seu despertador para cada vez mais cedo, porque logo, logo, o Draco vai estar batendo na sua porta. Tá aí o recado, né, do delegado Charles Pessoa, você que é envolvido com facções, fica esperto porque o Draco não está de brincadeira. Todos os dias tem prisões, tem mandagem de prisões sendo cumpridos aqui na capital. Essa é a meta, né, acabar com as facções criminosas que vêm tirando o sossego de toda a população. E não é só aqui em Teresina, né, no interior do estado também.